Bateu o lateral de graça para o adversário. Fez o simples e afastou o perigo. Everton. Rodrigo. Ele mandou a bola para frente. Wallace. Rodrigo. Meteu um bico nela lá para frente. Ele está tentando achar um espaço. Uma boa chance por ali. Vem a batida. E vou com ele no rebote. Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Meteu a bola para frente. Chutão para frente. Chutão para frente. Foi bem no lance, fez o corte.